A Polícia Militar apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecente em Mato Grosso conforme balanço parcial realizado entre 1º de janeiro e 15 de dezembro. Esse volume representa um aumento de 143% nas apreensões de drogas realizadas pela Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas no Estado em relação a 2020. Maconha, pasta base de cocaína, cocaína, êxtase, super maconha, dentre outras substâncias foram retiradas pelos policiais militares. O combate ao tráfico ilícito de entorpecentes realizado pelas equipes desarticulou e descapitalizou quadrilhas que atuavam na região de fronteiras e tentavam fomentar a venda de drogas por meio do tráfico doméstico com manutenção de pontos e residências conhecidas chamadas de bocas de fumo. Nos primeiros 20 dias da Operação Fim de Ano, deflagrada no último dia 1º de dezembro, a Polícia Militar apreendeu mais de 92 quilos de drogas. E na primeira semana da segunda fase da mesma operação, os policiais prenderam uma quadrilha com 85 quilos de pasta base de cocaína na região de fronteira de Porto Esperidião. Com uma operação de fim de ano, a Polícia Militar ainda não fechou o total de drogas apreendidos do ano de 2021. A meta é ultrapassar as 12 toneladas.